E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o queridinho do Brasil, Ianasterol, um creme super antigo, mas que é ótimo pro cabelo. Vou mostrar pra vocês a minha finalização só com esse bonitinho aqui e esse day after, gente. Maravilhoso que eu consegui com o amarelinho. Então gente, depois que eu comecei a saga das onduladas, eu comecei a testar vários produtos para os cacheados e para os ondulados, ativadores, gels, vários produtos mesmo. E tudo isso eu conto aqui na playlist para ondulados. Lá tem vários produtos que eu recomendo, cortes e um pouco sobre essa saga do ondulado, como eu me descobri. Mas enfim, tenho esse produtinho aqui há um tempinho, uso ele principalmente pra dar banho de brilho na hora que eu vou pintar o cabelo. Vou deixar aqui no card também. Mas eu tô usando ele pra finalizar o meu cabelo, gente. Isso mesmo. O Ianasterol é um creme antigo, provavelmente sua mãe, sua avó já deve ter ouvido falar, se não já usou. Ele é desde 1967, gente. Então ele tem aí seus cinquenta e poucos anos. Ele é um creme multifuncional, com barbosa e depantenol. Ele é pra todos os tipos de cabelo, ele garante hidratação, proteção e brilho. E o melhor, gente, que ele é sem parafina e silicone. Então ele é indicado para as técnicas de low e no pull. Mas a maioria já deve conhecer esse produtinho, não é mesmo? E, gente, a saga das onduladas é sempre porque o produto pesa o cabelo. A gente passa um creminho e aí, quando vai ver, ele já tá com aquele aspecto mais opaco, aquele aspecto que parece que tá oleoso. É horrível. Então eu resolvi testar o Ianasterol, que é super levinho, gente. Ele é bem emoliente no meu cabelo. Meu cabelo também pesa muito, ele é muito fininho. E olha isso aqui, gente. Eu taquei creme, eu taquei o Ianasterol no meu cabelo e não pesou. Olha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu lavei o meu cabelo normal e na hora de desembarassar, eu passei o Ianasterol. Então você vai, né, pra poder desembarassar, deixar ele mais emoliente, você passa o Ianasterol, desembarassa o cabelo sempre de baixo pra cima, pra não embolar. E depois eu dividi o cabelo em quatro partes, porque eu tenho pouco cabelo, e apliquei o creme em cada parte. É tipo uma fitagem. A fitagem, ela é mais separadinha. Mas eu passei e fui amassando, gente. Amassa, 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 amassa. Na maquiagem não tem que esfumar, esfumar, esfumar? No cabelo andulado tem que amassar, amassar, amassar. Então eu fui passando o creme e amassando. Amassando, deixei secar ele bem quietinho, não fiquei mexendo, não fiquei passando a mão, deixei ele secar do jeito dele. E aí, gente, olha só a definição que ficou. No dia ficou super cacheadinho, super definidinho. E o day after também ficou bem definido. Claro que perdeu mais um pouco, né, os cachos e tudo. Mas, gente, comparado ao meu cabelo, que normalmente fica praticamente liso, ficou maravilhosa a definição, ficou com brilho e ficou super emoliente, ó. Não ficou embolado, não ficou embaraçado. O creme, ele proporcionou uma emoliência, um brilho e uma hidratação mesmo pro cabelo. E o bom desse creme é que você consegue usar ele de várias formas. O próprio nome já diz, multifuncional. Então você consegue usar como pré-xampu, como condicionador, máscara, ativador. E você consegue usar ele também como protetor da piscina e do mar. Não é um protetor solar pra cabelo, viu, gente? Não protege do sol. Mas ele cria uma película, uma camada protetora, e ele protege da água salgada, do cloro da piscina. Já usei, já testei assim e super aprovado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comenta aí se você já usa esse amarelinho. Compartilha com uma amiga sua que é ondulada, com uma amiga sua que tem aquele cabelo liso, armado, indefinido, que não sabe o que é. Fala pra ela testar o Yamasterol, amassar bem, que eu garanto que ela é uma ondulada e não tá sabendo. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.